Eu recolhi um defunto de uma senhora, inclusive, tipo assim, austríaca e tal, no interior da Bahia, que foi comida pelos próprios cachorros. Sim. Tipo assim, não sobrou quase nada. Tipo assim... É bom você falar isso. Braço, perna, cabeça... E acha que isso é impossível. Metrona, broca. Isso acontece. Rapaz, a Tesla, você falou, foi um exemplo extraordinário. Tem várias... Três estados americanos, é tipo 70% da venda dos Tesla, não é isso? Sim. Na Califórnia, o estado subsidia 1.000, 2.000 dólares, o município subsidia 1.000, 2.000 dólares, o governo federal... Porra, você já começa com 10.000 dólares de subsídio no carro, porra. Mesmo sendo um carro descartável, é mentira o que eu tô dizendo, não é assim aí ou não, hein? Não tem isso aí. Mas tem, tem. Isso é verdade. O carro é descartável, nenhum carro elétrico, nunca teve valor, nenhum valor residual depois de oito anos. A maior empresa de locação do mundo, comprou um montão de Tesla na porra toda, já devolveu tudo a qualquer preço, e disse que pô, merda, que nunca mais eles tocam nisso a rétis, não é isso ou não? Não, gente, sabe o que isso me lembrou desse movimento do Tesla? Eu lembro quando eu morei aqui, 20 anos atrás, quando a Kia começou, a Kia que fabrica os carros, né? E, cara, era uma montadora que não tinha reputação nenhuma. Eu lembro que eles estavam, assim, pedindo pinico pra você comprar um carro. Eles estavam dando o carro praticamente de graça, eles davam tudo. Empréstimo, um milhão de anos pra pagar. E ninguém queria, porque todo mundo sabia que era um puta de um latão velho, que aquele negócio ali era tudo de plástico, que não servia pra porra nenhuma. Aí você, quando a oferta é tão... Mas vendia o quê? Vendia bongo daqui, aqueles bongo, aqueles caminhãozinhos pequenininhos? Não, o cara, na época, foi o início dos primeiros carros que a Kia lançou. É, mas, assim, cara, era assim, ninguém queria. Ninguém queria. Eu lembro que você passava na frente da loja daqui, os caras só faltavam pedir, pelo amor de Deus, venha, 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 eu te dou crédito. Então, quem que comprou esses carros na época? A galera, que até pra imigrante legal, não tinha carteira de motorista, não tinha social security, o cara dava um jeito, fazia uma papelada lá pra empurrar esse carro pra você, porque ninguém queria. Então, você tem que desconfiar um pouco quando o produto é tão atraente assim, né? Quando eles te dão tanto benefício assim, tanta vantagem assim, pra você pegar um negócio, porque você pode ter certeza que é um B.O., é um B.O. isso daí. Isso é um B.O. É isso, na teoria austríaca de investimento, eles explicam isso, né? Toda vez que você cria uma distorção, é isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o pai da mentira é o diabo. Sim. Subsídios são mentiras. Sim. O preço é informação. Não é que você distorce o preço, você tá dando informação, mentirosa, que tá fazendo pessoas tomarem decisões erradas, que vai causar destruição de riqueza. Se o carro precisa de 15 mil dólares de subsídios, esse carro não deveria ter sido fabricado, não é isso? Pois é. Não tem nada mais importante nos Estados Unidos construir infraestrutura da educação à criança, tá ótima as escolas públicas americanas, a infraestrutura de porto, aeroporto tá maravilhosa. É isso. Ele não tem outro lugar onde botar esse dinheiro pra ficar pagando subsídio, pra comprar um carro descartável, que em 7 anos, o valor do residual em 6, 7 anos, quando a bateria é zero, 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 a bateria nova vai ser mais cara do que o carro. Exatamente. Esse carro são cheio de... O pessoal aqui em Salvador tá louco comprando esses carros chinês, ele não tem noção que... Não tem... Qualquer coisa, num carro de combustão, tudo tem alternativa. Você vai comprar uma vela, tem da Bosch, tem não sei o que, não é isso? Não existe central eletrônica alternativa e nunca vai existir, não tem conector alternativo. Vai ter um fabricante só e o lucro do cara vai ser exclusivamente meter a faca nesses componentes eletrônicos, não é isso? Exatamente. Queimou, acabou. Coisa eletrônica, molhou, salitre, acabou o game over, não tem concesso. Exatamente. Não tem pra onde correr. Eu quero aproveitar esse momento pra te fazer uma pergunta legal sobre regulamentação, que isso é uma coisa que... Em várias profissões, só pergunta que muita gente já me fez durante vários períodos diferentes da minha carreira e isso tem muito no adestramento, a profissão em si não existe uma regulamentação, não existe... Qual profissão? De adestrador de cachorro, mas enfim... A senhora gostaria que tivesse, como terapeuta, obrigatório uma prova? Quem é que ia fazer essa prova? Então, eu vou te falar sobre isso porque o que acontece, durante muitos anos eu fui a única pessoa no mundo do adestramento contra isso, na época muita gente me chamava e pedia pra eu fazer live falando, ah, acontece um monte de absurdo, a gente tem que regulamentar, eu falei, pra que vocês querem regulamentar e quem vai regulamentar, quem vai decidir o que é certo e errado? Se você acha que tem que ter a regulamentação, faça a sua associação e a regulamentação privada, meu irmão. Exato, entre você, faça a sua associação e fique você dentro desse grupo. Qual a necessidade que você tem de regulamentar uma classe inteira, pra quê? Pra que você acha que você comprou? Isso eu não tô falando só do mundo do adestramento, eu tô falando em qualquer categoria. Eu acho que toda categoria que é fortemente regulamentada, ela perde seu valor, porque você volta pra centralização e pela perda de liberdade individual de cada profissional de desenvolver sua atividade e ter o acordo final que é entre você, prestador de serviço, e o lado B, que é o consumidor. Se eu sou uma consumidora, eu não preciso que o Estado me diga se o produto daquele profissional é bom ou ruim. Eu posso fazer essa análise sozinha. Então, a premissa de regulamentação é a admissão de inaptidão do cidadão. Pra você aceitar a regulamentação, você tem que aceitar que você é inapto, que você é incapaz de fazer essa análise você mesmo e que você precisa do Estado pra isso. Não é essa base inapto. Pode ser uma privada, pode ter uma regulamentação privada. Mas aí você tem uma associação privada que vai te dar uma sugestão. Não impedir você de operar. Então, vamos supor que eu crio uma associação de adestradores e a minha associação vai criar reputações. Mas o outro lado, o cliente, seu Francisco ali da esquina... Não vai nem saber o que é isso. Pra ele, não interessa, até porque eu posso te falar, com mais de 15 anos no adestramento, nenhum cliente me pedir um certificado, um diploma ou uma estrelinha em nenhum outro lado. Ele pede antes de contratar a referência. Se você já ensinou alguém aqui na área que eu possa ligar, não é isso ou não? É se o cara tiver um cliente satisfeito, acabou, não é isso ou não? Eu sempre mostrei meu trabalho abertamente no YouTube. Então, as pessoas me acham naturalmente. Não, e de boca a boca? Boca a boca é uma propaganda que existe. Se alguém vai lá e fala de você, gostei dela, fiz um trabalho legal, Raquel fez um trabalho legal com o meu cachorro. Não é o papel que define você como profissional. Não é se você está dentro ou não de uma determinação que o Estado fez. É a sua capacidade que conta. Eu sempre acreditei que em qualquer profissão, você se destaca pelo que você é capaz de fazer, não pelo que o papel te diz. Quanta gente você conhece que tem um milhão de diplomas na parede, certificado disso, daquilo, especialização do caralho a quatro. Só botar a pessoa à prova, a pessoa é incompetente. Então, não é o papel que define você. É você que define o comprodutivo, o eficaz, você pode ser. Mas eu acho que as pessoas são presas ao papel. Então, tem muito ainda disso de você é formado em quê? Eu acho ótimo você ter um currículo maravilhoso. Se você quiser fazer um milhão de especializações, absolutamente vou aplaudir. Qual seria a formação para isso? O cara ser veterinário? Qual seria a formação para isso? Exato, não tem. O cara ser veterinário tem outras coisas que são mais valiosas que ele vai fazer, porra. Procedimento, exame. Por que ele vai adastrar, porra? Exato, o veterinário não atua como treinador, o biólogo não atua como treinador. Então, o treinamento de cachorro é uma coisa que é extremamente variável, porque cada profissional vai fazer de um jeito. Não, e adastramento varia, inclusive, tem até aqueles programas, né? Que o cara pega um coiote cruzado com um cachorro, um lobo, como é o nome daqueles negócios? Híbridos. Tem pessoas especializadas, inclusive, em negócio de híbrido, a porra toda. Como é daquele gato que pesa uns 30 quilos que o cara tem no Oriente Médio lá. Como é o nome? Que custa, porra, 20, 30 mil dólares. Ah, eu sei qual é que você está falando. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Ó, bicho, você acha que tratar um bicho desse não tem nada a ver com nenhum outro bicho. Tipo assim, o cara tem que ser especializado nisso, né? Na verdade, assim, até o conceito de adastramento mesmo. Para algumas pessoas, adastramento é 4, 5 comandos de obediência. Para outras pessoas, adastramento é um ajuste comportamental de convívio de família. Eu poderia listar que milhares de pessoas que me contrataram, ela não faz questão que o cachorro aprenda a sentar, deitar, voltar e andar junto. Ela quer um cachorro que não morra da visita, que não fique latindo quando ela saia, que não ataque a velhinha da esquina, ou que não pule em cima da criança. Então, é muito... Não, tem competição de agility e tudo, que aquilo é adastramento, né? Agility chama... Não, aquilo ali é um esporte para cachorro. Agility não tem não saber... Não, mas você tem que adastrar o cachorro para pular, para obedecer os comandos, para fazer as coisas. Você tem que condicionar o cachorro com o exercício da pista, só. Mas aquilo ali não define o comportamento do cachorro fora daquilo. Então, é muito de... Principalmente o adastramento de cão doméstico, você vai ter que lidar muito com o contexto familiar. Você vai ter que lidar muito mais com as pessoas do que com o cachorro por si só. Ajustar e treinar um cachorro não é uma coisa difícil. O difícil é você adaptar um animal predatório dentro de uma família despreparada. Pessoas que não tem... E que ele vai encarar as pessoas com uma PEC dele. Você tem que entender a cabeça do animal como você tem que entender com o vagabundo para lidar com o vagabundo. Ele não pensa como você. Tem que ter empatia. Você tem que dizer, olha, isso é um bicho. Ele considera que nós somos parte da matilha dele, não é isso? Mas o animal, ele precisa... É impossível você treinar bem um animal que não te respeita. Então, volta para a mesma coisa. Não, mas como ele acredita em matilha, ele acredita em hierarquia. Ele só vai ser em você se acreditar que você é o líder da matilha. E para ser o líder da matilha, tem uma série de coisas que você não pode fazer. Ficar deixando o animal meter pato em você, tomar coisa de sua mão, exercer a liderança, andar em sua frente, não é isso? Exatamente. Então, não é uma mágica, é uma questão de conduta. É a mesma coisa que você faria com a criança, basicamente. Exatamente. A diferença é que a criança vai, eventualmente, evoluir, amadurecer para andar sozinha e sem independência. Você pode soltar ela no meu momento. O americano adora botar aquele negócio que amarra na criança. Parece ser um negócio de animal mesmo, é para puxar a criança, inclusive. Ele bota uma cordinha e fica amarrada aqui na cintura. Mas o animal predatório, ele vai ter que eternamente... Você nunca vai poder dar para ele o mesmo grau de liberdade e autonomia que você vai dar para uma criança. Porque ele nunca vai evoluir para ser um ser humano. Ele sempre vai ser um animal predatório. É uma criança de 3, 4 anos que você não tem como se comunicar verbalmente com ela, não é isso? Só que é uma criança de 3, 4 anos que pode te matar. Tem cães, boa parte dos cachorros, de médio e grande porte, pode acabar com você. E esse caracal é um gato de 23, de 24 quilos, hein? Pois é. Você não viu em São Paulo? Quando foi, meu Deus? Acho que ano passado, dois anos atrás, no máximo. Um cara que perdeu os dois braços, foi atacado por três meia dúzia de vira-lata na casa dele. Eu fiz um local, eu recolhi um defunto de uma senhora, inclusive, tipo assim, austríaca e tal, no interior da Bahia, que foi comida pelos próprios cachorros. Sim. Tipo assim, não sobrou quase nada. Tipo assim... É bom você falar isso. Braço, perna, cabeça. Porque isso acontece. Acontece, acontece mesmo. Então, você tem que entender com quem você tá lidando. Às vezes o cheiro dela, alguma coisa no dia, eles não reconheceram ela como... E meter pele bronca nela. É uma questão de respeito. Um animal que não tem respeito por você, não existe. É isso ou nada. Se você puder se resumir em miúdo, é o que você tem que estabelecer com o animal a respeito. Se o animal não te respeita e não teme você um pouco, qualquer momento da vida do cachorro, ele pode te desafiar. Você pode virar comida. Ele vai querer ser violento pra submeter você no seu lugar, na batilha. E se isso não for suficiente, ele pode considerar você comida, não é isso? Não, eu falo isso porque sem qualquer mamífero selvagem, principalmente os predatórios, os primeiros anos de vida, põe aí até os 5, 6 anos, ele ainda é passível de ocupar o lugar hierárquico que é seu. O primeiro vacilo que você der, ele vai te testar o tempo inteiro. Deixa eu ver se você é isso mesmo. Peraí, você falou que é isso mesmo. E a criança, a mulher não faz isso o tempo inteiro? O americano chama de cheat test, não é isso? Isso é uma dinâmica humana também. Seus filhos fazem isso com você, seus parceiros, sua esposa vai fazer. E eu tava escutando um podcast sobre isso, sobre os testes que as esposas fazem com os maridos. Não, mas a mulher tem que fazer isso. A mulher tem que saber se o cara vai ser provedor ou não. Se ele não for provedor, o filho dela vai morrer, não é isso ou não? Exato. Ela tem que pressionar o cara até um certo ponto pra ele continuar persistindo na postura masculina dele e na hierarquia dele. Por isso que tem muito homem que deita e relaxa e para de ser homem no casamento. Porque a mulher para de pressionar. Ela precisa constantemente botar ele à prova. O filho põe a mãe à prova, põe o pai à prova. O filho homem não vai te desafiar a te peitar em algum momento? Não, e é da natureza do filho e do pai a troca de papéis. Eu não sei se a senhora conviveu com seus pais ficando idosos. Tem uma hora que você vai pagar as contas dele, tem uma hora que você vai trocar a fralda dele, tem uma hora que você vai brigar pra ele comer, coma direito, tome seu remédio, não sei o que lá. O papel vai se invertendo, não é isso? Total. E o filho tem que testar o pai e a mãe, não é isso? Até porque você tem que mostrar pro seu pai na juventude que você vai ser capaz de tomar conta dele quando ele for velho. Se você não fizer esses testes na juventude, como que ele vai contar com você quando ele estiver na cadeira de roda? Quando ele não puder segurar uma colher com a comida na mão? Quando você tiver que trocar a fralda dele e estiver dando trabalho, entendeu? Então, é constantemente. Eu acho que eu sempre faço esse paralelo um pouco além do mundo dos cachorros, porque eu falo pras pessoas, isso não é o único no seu mundo, na sua relação com o seu cachorro. Isso é com qualquer pessoa. Renato, o que eu mais presenciei nos últimos 15 anos de trabalho foram problemas de casamentos. Pessoas que me chamavam pra eu ir resolver o problema do cachorro, e você chegava na casa da pessoa e você sentia que era um casamento em ruína. As pessoas não... A pessoa grita com a outra e, claro, porque o animal vai dar isso. Você tá dando grito na casa, o cachorro vai achar que é o que isso? É a desarmonia e a falta de comunicação de duas pessoas que estão em polos opostos com o cachorro no meio. Então, o cachorro entra pra distrair, vamos dizer assim, as pessoas do problema que elas têm ali, só que o cachorro fica extremamente confuso, porque uma pessoa é de um jeito, a outra pessoa é de outro. Gritando, gritando o outro, ele não sabe que lado fica, não é isso? E aí você vai descobrir que o problema é no casamento. Eu já tive clientes que se sentaram comigo e falaram, acho que eu vou me separar, porque não tá dando certo. E eu falo, peraí, mas aí já não é mais minha jurisdição. Eu não tô mais aqui pra entrar nesse mérito. E é uma coisa complicada, às vezes, porque você tem que lidar com o lado pessoal das famílias nesse sentido.